Salve, salve rapaziada, como é que vocês estão, tranquilidade? Sim, depois de muito tempo, estou fazendo um vídeo diretamente para o canal, beleza? Não me julguem! Enfim, gurizada, estou trazendo aqui para vocês FR Legends Just Drift by Fang e Lei Enfim, é um jogo de drift onde você pode fazer drift E aqui tem algumas pistas, tem algumas coisas O jogo é totalmente em português Tem uma música de fundo, mas eu preferi não colocar a música por conta de direitos autorais, entre outras coisas, beleza? Eu vou colocar o praticar, tá? Porque eu já jogava esse game há muito tempo Um tempinho atrás Mas temos aqui as pistas, né? E aqui você pode comprar as pistas, cada pista, bom, depende muito, né? Eu acho Tem pista de 20 mil, de 15 mil, de 4 mil Tem essa aqui gigantesca Tem várias pistas, várias Fora o modo praticar e tutorial, você pode ir no modo batalha, beleza? Eu vou colocar no... Na rota B Porque é isso aí Espero que vocês estejam curtindo a música de fundo Meu Deus, calma Vou mandar um pouquinho Você pode modificar o carro também Droga, bati Você pode modificar o carro Como eu acabei de bater ali Ele amassou Para-choque Calma que eu já mostro pra vocês Meu Deus É, tem essa também Você clica demais Ele meio que cancela O drift Calma Que pra ele voltar é bem complicado Ok Tá Talvez eu seja péssimo no drift Mas só um talvez Tenha a opção de... Olha, isso aqui é novo Isso aqui é novo Como é que funciona isso? Entendi Eu pago pra poder consertar meu carro Nada mais justo Queria tirar o... Para-choque É... Eu mexo o... O volante do carro Assim Entre aspas, né? Eu mexo... Posso sair aqui? Posso sair? Isso aqui é novo Vamos dar explorada no mapa Mas enfim Eu mexo o volante Mexendo no celular, tá? É... Não tem volante na tela É... Literalmente Girando o celular De um lado pro outro Não era exatamente isso Que eu queria estar fazendo Pra eu voltar pras fotos Ah, achei que ia dar certo Mas enfim Vamos fazer... Uma batalha Talvez Aqui, ó Se eu quiser Deixa eu ver como é que é Aqui, boa Aqui eu posso modificar Né? Tem um espelho Eu posso deixar sem Tem... Como é que eu volto? Aqui, né? Tem a saia Se eu quiser Deixar o original Tem essa parte Cara É um jogo bem Interessante Tipo Muito mesmo Aqui são A versão das rodas Eu posso deixar Posso deixar assim Posso deixar assim Posso deixar do jeito que eu quiser Vou colocar assim E a cambagem traseira Mais ou menos assim Aqui eu posso escolher O espaço Entre as rodas Eu posso deixar muito Largo Eu posso deixar muito pequeno Traseira a mesma coisa E é isso Temos o motor Aqui a gente pode mudar o motor Coloquei... Ele já tem um turbo, né? De fábrica, no caso Aqui tem um kit turbo Né? Aqui tem um kit 1 Que custa 4 mil Tem um kit 2 Que custa 4 mil também Vou comprar Deixa eu ver o que mais Que eu posso fazer Temos a carroceria Vamos ver Que cor que a gente coloca Sei lá Um vermelhinho Nossa, pra pintar 800 conto Que isso Tem na cor preta também Não vou pintar não Que tá caro demais Motor, beleza Aqui eu posso mudar O interior Posso colocar a direção Do lado direito também Que da hora Isso é novidade Realmente é novidade Aqui eu posso trocar Literalmente Qualquer coisa do interior Desde que você Desde que tenha dinheiro Tem segurança Que da hora, mano Que da hora Tem um painel Olha, eu posso colocar um painel digital Que da hora Vamos ver o volante Ó, volantinho Top Da hora, da hora, da hora Da hora Freio de mão Também eu posso mudar O freio de mão Olha só que da hora Como se fosse Katana, né Top, top Mano, eu vou colocar um Deixa eu ver 680 Não muda muito a coisa, né 280 Se vier 280 Vou comprar 280 Deixa eu ver Manômetro Ok Ok, 600 Deixa eu ver Tá, aqui custa 10, né Beleza Por enquanto Vou deixar 100 Olha Temos engate Ah, que da hora Muito top, mano Mano Vou colocar um azulzinho Vai Um azulzinho Não, não vou colocar um azulzinho Vou colocar um preto Beleza Deixa eu ver O que mais Vamos trocar esse Volante, né Nossa, mil pontos Rapaz Esse aqui eu achei da horinha Não vou mentir, não 600 Ah, não mudou muita coisa Um estoque ou não Temos engate também Vamos colocar outro engate Aqui Colocar Deixa eu ver aqui Posso colocar um aerofólio Aerofólio para o meu palio Temos aerofólios São tudo muito caro Pra falar a verdade, viu Não vou mentir, não Vou colocar, não Tem um pneu Deixa eu ver Eu posso trocar A gente pode realmente trocar as rodas Também Isso é bem legal Pra falar a verdade Digamos que não tem muita Ah Tem outras rodas aqui São estilos É, mas são bem carinhas São bem caras Vou colocar uma dessa Nesse Silvia Ó, que da hora que ficaria Top, 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 top E o melhor de tudo, gurizada É um jogo 100% gratuito Deixa eu apagar o farol Deixar só a lanterninha do lado Aqui tem uns outros carros Que você pode comprar Um S15 Esse aqui é um É um S15 também? Não sei se é Ó, R33 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 também Esse aqui é um R34? Acho que não, né Acho que deve ser R32 R33, por aí Mano, são muitos carros que tem Olha isso E tipo assim É uma versão antiga E uma versão nova Olha o 86 aí Trueno BMzinha Um Lexus Toyota Um nosso aí E é isso Vamos Para a batalha Eu realmente sou horrível nisso Ok? Sou horrível Sou horrível Ok, vamos lá É isso Ele ficou muito perto No Drift No Drift Se eu não me engano Você ganha Se ficar Longe do Adversário Se eu conseguir ficar perto Naquela marcaçãozinha verde A gente ganha Tomei penalidade Sou horrível nessa parte Mas a gente ficou vivo Ficou vivo não Ficou perto Digamos assim, né Ok, tu ganhou? Ele que ganhou ainda, velho Pois é Se vocês quiserem Eu posso trazer um vídeo Falando só sobre o Drift Se vocês quiserem Daí eu faço Diretamente aqui do canal Falando Sobre o Bruno Barr Falando sobre Uma das maiores Pistas que Recentemente Acabou sendo destruída Que é Ibizo Se não me engano Ela foi destruída Recentemente Mas por causa De Coisas naturais Mas é isso Eu vou ficar aqui Jogando Treinando Para não passar vergonha No próximo vídeo Velho Na moral Mas é isso Galizados Espero que vocês tenham curtido Se curtiu Deixa o like Se inscreve Se você não for inscrito Mano Seja muito bem-vindo Se inscreva Segue o meu Instagram De vez em quando Eu posto algumas coisas Sobre o canal Às vezes não Eu posto mais sobre Minha vida pessoal Beleza Quem puder ajudar Com o Pix Para o nosso setup Para a gente poder jogar Sei lá Com os inscritos Para a gente poder jogar Um Blackford Blood Em live Para a gente poder jogar Um Um Elder Ring Bom Tá tudo aí na descrição Beleza Mas é isso Espero que vocês tenham curtido E Manos Tô tentando trazer Mais vídeos para o canal Quando eu não faço vídeos para o canal Eu tiro Retiro das lives Coloco diretamente aqui No canal Beleza E é isso Manos Tamo junto Valeu Fui Tô tentando trazer 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 Eu não sei se que eu me vou fazer isso aqui.